. 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 O que é isso? Eu vou de ventar o gás pulando aqui Ah, meu Deus, eu sou Eu vou fazer com A gente pega o pano de café Deixa aí pra gente Tem a torrada que eu não como ela aí É, é Um relaxado, né, velho O que é que ela lhe chama, velho? Oxe, um relaxado A gente tinha rachada de garantinha, ainda baxerando Rá, 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 rá Rá, rá É, aqui é o YouTube O sapacara aí vai limpando o fim da casa aí Ponto gorduroso pra cá que ela é mais barra Rá, 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 rá Rá, 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 rá rá, 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 rá E essas goleiras, né, né, se dá um gorilho, que é a gente ia aparecer Cabeza de gorilho, que tá indo aquela roupinha Não, não tá aqui, eu nem tô aqui na manha Tudo farineiro né velho? Pomba suja farineiro... ... 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 A gente vai aqui ver se quer um...